Vitimismo é o tema do nosso bate-papo de hoje com o doutor Sérgio Coutinho, médico-psiquiatra e especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP. Eu sou o Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Doutor Sérgio, prazer enorme receber o senhor aqui, muito obrigado pela presença. De satisfação. Espero poder contribuir para elucidar mais as pessoas a respeito de uma situação que é bastante comum até. E com certeza vai esclarecer. Vamos começar então, o que é exatamente o vitimismo, doutor? O vitimismo a gente observa quando as pessoas, ou uma pessoa, se coloca como vítima das situações. Até no sentido de que passa por situações na vida para mobilizar a pena dos outros com relação a ela. É uma pessoa que, de modo geral, sim, ela tem uma extrema dificuldade para fazer autocrítica. Sempre os problemas, as dificuldades que ela tem são geradas pelos outros. E nessa medida o que acaba acontecendo é que são pessoas com muita dificuldade para aprender na vida. Porque a própria questão do aprendizado tem a ver com a gente ter consciência daquilo que não funcionou, daquilo que deu errado, para que a gente possa aprender alguma coisa. Eu costumo dizer, o certo a gente não aprende. Se eu já fiz uma coisa que pelo resultado nosso está certo, não houve um aprendizado nesse sentido. Ou seja, eu já tinha essa capacidade e essa condição. Então, a nossa possibilidade de aprendizado na vida é em cima de uma consciência de erro. Alguma coisa que não funciona e, a partir disso, a gente possa aprender, ter um conhecimento, enfim, que não se tinha anteriormente. E as pessoas que se vitimizam, que, na verdade, têm toda essa dificuldade para fazer uma autocrítica, em que, sim, todas as mazelas, as coisas ruins que elas passam é por culpa dos outros. Essas pessoas têm dificuldade de aprender na vida. Agora, esse termo, o vitimismo, me parece que ele ficou muito banalizado ultimamente. A pessoa reclama de alguma dor que ela sente, por exemplo, racismo, machismo, qualquer coisa nesse sentido. A gente vê muito, está de mimimi, está se vitimizando. E eu percebo que isso é uma banalização do tema, que é algo muito mais sério. É, porque o que me ocorre, em relação a isso que você estava citando, é que, hoje em dia, tem sido extremamente difícil a gente estabelecer ou encontrar relações em que exista uma empatia real, a questão de se colocar no lugar do outro. Então, se a pessoa tem alguma queixa ou alguma coisa, enfim, que possa ser real, naquilo que as pessoas estão cada vez menos empáticas, minimizam essa história, dizendo que a pessoa está se fazendo, em expressão popular, está se vitimizando, ou seja, menosprezando, muitas vezes, uma condição real de sofrimento que a pessoa possa estar tendo. Isso é diferente do vitimismo, porque o vitimismo, uma pessoa que assume isso, constantemente, tudo é culpa dos outros, ela tem uma facilidade para buscar afeto ou cuidado, se colocando numa situação inferior de vítima. Diferente, penso, dessa situação que está dizendo que, de fato, é uma banalização, como se... Ah, que essa vitimizão, quer dizer, as pessoas não têm direito de ter uma limitação, de buscar ajuda legitimamente, né? Então, isso é que são coisas diferentes. Agora, o vitimismo é uma doença, é um transtorno? O que é exatamente? Na verdade, eu te dizer uma coisa assim, em psiquiatria, a gente observa vários tipos de sintomas em doenças diferentes, né? Eu te diria assim, acaba sendo uma situação doentia, porque isso acaba por determinar um padrão de vida da pessoa, um jeito de ser ao longo do tempo, e com uma dificuldade de adaptação, né? O próprio conceito de saúde mental da Organização Mundial da Saúde tem a ver com a nossa capacidade de adaptabilidade, ou seja, como é que a gente lida com as nossas questões íntimas na vida de relação? Então, o indivíduo que é vitimista, né? Ele vai ter, sim, limitações na sua vida em termos adaptativos, né? No sentido de crescimento, de contribuição real, né? Uma pessoa que sempre busca o cuidado dos outros, como se criança fosse, vamos dizer assim, né? Então, existe uma caracterização da personalidade da pessoa, o jeito da pessoa ser, né? E aí, claro, a pessoa pode ter essa característica e vários quadros diferentes psiquiátricos, né? Por exemplo, tem pessoas que se vitimizam, mas não assumem o papel externo de coitadinho. Pode até parecer uma coisa muito poderosa, né? E quando alguma coisa não funciona, se a culpa é do outro, inclusive, eventualmente até buscando uma atitude vingativa, alguma coisa naquilo que está percebendo. Então, dá uma impressão de força, mas atrás disso, na verdade, uma autoimagem negativa, né? Dá um exemplo disso que o senhor está falando, que eu achei bastante interessante, porque a gente tem ideia que o vitimismo, sempre aquele pobre coitado, aquela pessoa que está se sentindo... Exatamente, na aparência. Muitas vezes, não. Por exemplo, pega... Vou usar um exemplo de um tipo de transtorno de personalidade, que tem um transtorno que a gente chama de personalidade emocionalmente instável, tipo borderline, por exemplo. Só o nome, enfim. O que ocorre? São pessoas que têm uma adesividade, uma atitude forte, mas que não toleram qualquer tipo de assinalamento de alguma coisa que elas possam perceber como crítica ou como julgamento. E aí, ou seja, a pessoa não reconhece, eventualmente, um assinalamento de alguma limitação, alguma coisa que possa estar sendo percebida, vista nela, e ela percebe aquilo como se fosse uma agressão muito grande, e ela reage proporcionalmente a essa sensação. Então, na verdade, o que ocorre? É como se ela estivesse sendo vítima de uma ação do outro, de uma injustiça praticada pelo outro, quando, na verdade, é por uma extrema incapacidade dela em poder aceitar qualquer tipo de limitação. E as pessoas que têm esse tipo de funcionamento, elas não têm uma consciência que elas têm essa limitação, porque justamente a reação é para não perceber em si própria uma limitação que ela não admite. Então, são pessoas que não conseguem fazer uma autocrítica e que, inclusive, isso, muitas vezes, a pessoa está sinalando, não existe acusação. Se a pessoa não se percebe atendida naquela sua demanda, no seu desejo, e ela vai perceber como agressão, como se ela estiver sendo vítima do outro, e nessa medida pode tomar atitudes vingativas das mais variadas ordens. Então, claro, é mais fácil a gente ver essa questão da vitimização, quando a pessoa assume uma forma externa de coitadinho, para gerar pena, mas, eventualmente, a gente também tem essa questão de vitimização em aparências completamente diferentes. Mas, de qualquer maneira, a característica básica é isso, nunca a culpa é da própria pessoa, sempre é do outro. Então, pode se manifestar de modos diferentes, mas essa questão é básica na vitimização. Ou seja, uma pessoa com dificuldades para fazer autocrítica, para assumir suas limitações reais, e, quando elas ocorrem as limitações, os resultados negativos, sempre a culpa é do outro. Então, o senhor falando sobre isso, me vem na cabeça agora uma situação. Tem pessoas que, por exemplo, elas gostam de incomodar, por exemplo, o vizinho. Incomoda, mas, quando ele é incomodado, ele reclama para caramba. Isso tem a ver ou não? Faz algum sentido? É, exatamente essa questão de não ter autocrítica. A minha atitude é desculpável, é justificável, é explicável. A do outro, jamais. Nessa medida, também, essa questão... Quando a pessoa fica muito centrada nas suas coisas, ela não percebe o outro. A gente estava antes comentando aquela questão da falta de empatia. Os fatos manifestados, de mais variadas formas, é basicamente essa questão, não se colocar no lugar do outro. E a vítima é isso. O outro é sempre um agressor, ou não vai ser um agressor, se estiver atendendo exatamente aquilo que eu quero. Nessa medida, a gente pode pensar que a pessoa que se vitimiza, ela tem uma certa facilidade para ser um manipulador, para manipular os outros a serviço dos seus desejos. seja com atitudes mais fortes, em que ele exige do outro aquele cuidado, ou se colocando numa situação de coitadinho, enfim, gerando pena, para que o outro, então, assuma um papel de cuidado. Então, nessa medida, existe uma questão de manipulação, de controle. Então, me parece que os transtornos vão se entrelaçando, né? Porque, me parece também, esse é um perfil também de uma pessoa narcisista, por exemplo. Exatamente, exatamente. Existem essas relações, né? É isso que você estava me referindo. Existem coisas... Eu costumo dizer, todos nós temos todas as capacidades de alimentação, vamos dizer assim. A grande questão é quando alguma dessas características matam, determinam o jeito de ser. Quem de nós, em algum momento da vida lá, não se sentiu meio diminuído, né? Meio com pena de si próprio, em alguma medida, até por uma questão cultural. Daqui a pouco, a pessoa passa por uma situação muito difícil. Ah, eu não merecia passar por isso. Ou se tivesse uma questão de merecimento, né? Então, ou seja, são coisas que todos nós temos, em alguma medida. A grande questão é quando alguma dessas características, enfim, elas matam, elas determinam o jeito de ser. Aí nós estamos lidando com a situação de doença, porque isso é limitante, né? Assim como tem... Por exemplo, muitas vezes a gente tem sensações físicas por conta de alguma situação emocional. Quem nunca teve isso, né? De repente, o coração dispara numa situação de ansiedade. Bom, isso daí, isso ocorre. Só que tem pessoas que toda e qualquer situação, para ela percebida como ansiogênica, tem sintomas físicos, de tal modo que toda hora precisa ir para uma emergência de hospital, por conta, na verdade, de um sintoma físico, é usado por uma questão psiquiátrica. Então, a gente tem aí um padrão, uma situação que ocorre que determina a vida da pessoa, né? Que subjuga a pessoa àquela situação. Então, nessas questões, por exemplo, do vitimismo, é isso, né? Daqui a pouco a gente passa por uma situação difícil, a gente gostaria de um colo. Mas isso significa que a pessoa seja uma criança que precisa ser cuidada o tempo inteiro e que nada é com ela, né? E que o mundo a persegue. Então, basicamente, essa questão, mesmo que apareça de modo diferente, é uma pessoa que tem dificuldade para fazer autocrítica, para reconhecer as próprias limitações e, claro, para poder aprender a partir disso, né? A consciência dos nossos erros, das nossas limitações, nos capacita, que é justamente o que nos possibilita aprender na vida. A gente só tem a possibilidade de aprendizado em cima de uma consciência de erro. Aí eu aprendo. A pessoa que não tem autocrítica, que sempre a culpa é dos outros, na verdade, vai passando ao longo da vida, em termos de maturidade, de crescimento, vai ficando sempre aquém disso, justamente porque não tem essa autocrítica. Pois é, não traz para si a responsabilidade, né? Eu conheço pessoas que vivem anos reclamando de uma pessoa, de um companheiro, de uma companheira, de um filho, de uma filha. Ah, porque essa pessoa faz isso e isso comigo. Porque essa pessoa, olha como eu sofro porque essa pessoa faz isso e isso comigo. Mas aí eu me pergunto, por que você não toma uma atitude? Por que você deixa que essa pessoa faça isso? Aí me parece que a pessoa se sente confortável nessa situação. Exatamente, né? A pessoa até pode ter essas características que estão sendo descritas. A tua questão é... E tu, nessa história, qual é a tua parte nisso? Eventualmente, por mais que essa pessoa tenha essas características, enfim, que tu está reclamando, o que que em ti determina que tu fique numa situação dessa? Ou seja, tudo bem, vamos dizer que não seja mentira, né? Seja exatamente isso, a pessoa faz isso e faz... Tá, mas a grande questão da autocrítica é essa, né? Essa situação serve para o quê? Para mim. Onde é que isso encaixa? Por que que eu estou permitindo isso também, né? Por que que eu estou permitindo? Exatamente, né? Ou seja, isso está atendendo a alguma questão pessoal minha. E, cara, que, mais das vezes, o que que ocorre? O que que explica o inconsciente? Fica no nosso inconsciente as coisas que estão na gente, em termos de pensamentos, sensações, necessidades, que a gente não tolera. Então, a gente tem um mecanismo e fica lá no nosso inconsciente. Porque aquilo que eu tolero, por mais que eu possa ter características que me sejam desagradáveis, coisas de mim, que, ai, eu não gosto de pensar isso, naquilo que eu tenho consciência, eu tolero. O inconsciente, e todos nós temos isso, é que tem coisas que, de alguma maneira, na nossa criação, na nossa formação, nós aprendemos como intoleráveis. Então, isso fica no nosso inconsciente. E essa questão do nosso inconsciente é que acaba tendo um determinismo nessas questões. Tem de nós, tem de nós, né? Já não passou por situações desagradáveis. Então, nunca mais eu vou me meter numa história dessas. Talha pouco, na aparência, é uma situação completamente diferente e traz o mesmo resultado. Por quê? A serviço de alguma questão em mim. Então, nessa situação, por exemplo, que tu está ilustrando, acho que, claro, muito provavelmente ela não tenha consciência do que nela determina, estabeleceu se manter uma relação tóxica, tóxica, como se diz hoje em dia, né? Para ela se sentir. Pois é. Mas está tendendo a falar uma questão dela. Então, é muito importante que a gente preste atenção, né? E possa fazer uma autocrítica, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. Como vocês podem ver, o papo só está começando. A partir disso, a gente possa aprender, ter um conhecimento que não se tinha anteriormente. E as pessoas que se vitimizam, né? Que, na verdade, têm toda essa dificuldade para fazer uma autocrítica em que, sim, todas as mazelas, as coisas ruins que elas passam é por culpa dos outros. Essas pessoas têm dificuldade de aprender na vida.